Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, deixa eu só pegar a cuia aí, vamos bater um papo. É, eu estou aqui mais uma vez para dizer para vocês que eu continuo lutando por vocês e por mim. Por mim eu tenho que lutar, mas só que o meu espírito ele não é subterbo. Eu não quero as coisas só para mim. Se eu puder te ajudar, pois eu vou. Se eu puder fazer alguma coisa para ti, eu vou fazer. Agora se eu não puder, aí vamos chorar junto aí. Nem vai ter jeito. Deixa eu tomar uma cuia. Eu quero mandar um abraço para todos os caminhoneiros do Brasil. Todos, todos, todos. Porque a gente vive na estrada, viaja também, né? Agora paramos um pouco por causa de algumas doenças, alguns problemas de saúde. Eu, minha esposa, eu e estamos todos estragados. Misericórdia de Jesus. E fazer o quê? É, quero dizer para vocês que tenho saudade de viajar. E espero que eu consiga arrumar minha van e botar o pé na estrada, eu e minha esposa normalmente, para esse Brasil lá fora, sem fronteira, tá pessoal? Bora. Logo, logo. Mais um detalhe. Quero convidar vocês todos para, juntos, comprar o Viva Sorte. Galera, eu estou revendendo. Eu sou revendedor do Viva Sorte. Eu posso revender, entendeu? Fazer o cadastro, cadastrar a pessoa e tal, 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 tal. Mas daí exige que a pessoa passe os seus dados e coisa e tal, né? Então, deixa para o Viva Sorte mesmo fazer lá, né? Eu só mando o link para vocês. E vocês, clica no link. E vai aparecer todas as opções. Aquela cartela bonita para vocês verem quantas você quer, preço, tudo. A partir de dois centavos, meus amigos. Quando que tem um sorteio que a gente pode ter a chance de ganhar alguma coisa com dois centavos? Dois centavos, você fala o quê? Quem tem dois centavos, hoje em dia, na verdade, joga fora. Porque a maioria das pessoas nem guarda mais da de um centavo mais. Se for duas, eles jogam fora as duas. Não é verdade? Ninguém quer. Não vale a pena. Para tudo juntar o dinheiro, tem que ser pelo menos vinte e cinco centavos para cima. De dez centavos, olha, sinceramente, de dez centavos tem por tudo jogado. A gente tem um monte de jogado lá. E as pessoas têm também. As pessoas acham dez centavos na praia e nem juntam. Ninguém junta dez centavos. Mas não esqueça que dez centavos dá cinco títulos do Viva Sorte. Com dez centavos? Meu Deus. Se você juntar umas latinhas... Olha essa pecinha aqui. Digamos que ela esteja quebrada. Ela é alumínio. Pesa quase meio quilo. Daria dois reais e cinquenta, mais ou menos, no ferro velho. Dois reais e cinquenta, daria pra mim comprar cinquenta... É, pessoal, se eu quiser comprar de dois centavos, dá pra comprar vinte e cinco, cinquenta... Nossa, dois reais e cinquenta, dá pra comprar cento e vinte e cinco títulos do Viva Sorte. Com dois reais e cinquenta, juntando umas dez latinhas. Dá o peso que dez, quinze latinhas, né? Dez, quinze latinhas. Você sabia que eu já catei latinha na minha vida? Catei muito latinha. Ó, eu não lembro bem certinho, mas parece que quarenta e oito ou cinquenta latinhas... Dá um quilo. Ou cinquenta e oito, eu vou conferir lá em casa. Eu tenho balanço, tenho latinha também na casa. Ainda guardo, ainda esmago a latinha, não boto fora. Acho que eu jogo latinha no meu lixo e não acho latinha, não. Vim catar lixo na minha casa, você não vai achar latinha de alumínio, não. Vou catar tudo e esmago a massa e vou vender. Um dia eu vendo. Quando tiver bastante, né? Então, gente... Dinheiro de latinha, dinheiro de qualquer porcaria. Hoje dá pra comprar viva sorte porque é dois centavos. Muito humilhação, né? Mas é muito glorioso, tá? Deixa eu falar pra vocês. Eu tô postando no Facebook. No Facebook, eu sou Ruiz Mattielli Medina, tá? Conheça esse nome, é Ruiz, seu amigo. Esse do canal Artes Máquinas, do canal Minha Casa Estrada no YouTube, dos dois canais no YouTube. Do canal Artes Detector Máquina. O Carlos Valeteoni, que sou eu. E também sou o cara do canal Minha Casa Estrada. Eu que viajo pro Brasil aí com a van Jimbei. Um abraço pra toda a galera de Jimbei. Pra todos os combieiros. Pra todos os motoqueiros. Um abraço pros motoqueiros. Onde tem antes. De onde tava assistindo o Motoqueiro Selvagem. Gosto muito aquele filme. Motoqueiro Selvagem. É maravilha. Gente, um abraço pra toda a galera da estrada, os caminhoneiros, taxista. Todo mundo, gente. Não importa se você tá de bicicleta, se tá a pé. Aqueles mendigos de rua, aqueles andarilhos. Se vê meu vídeo, meu abraço. Meu forte abraço pros andarilhos. Porque eu sou um ex-andarilho. Também fui mendigo. E agora eu vou pra outra parte. Eu quero convidar vocês pra se inscreverem nos meus canais. Vocês já conhecem meus canais? Se não conhecem, pede no WhatsApp aí que eu mando o link de cada um. Cada canal. Um você já tá aí. E eu quero dizer pra vocês, gente. Esse convite é especial. Pra você. Não importa sua idade. Desde que não seja criança, né? Se é criança, meu abraço. Mas não pode comprar porque isso é pra gente maior de 18 anos. Então eu sou revendedor do Viva Sorte. E tô convidando vocês todos a participar do Viva Sorte. O Viva Sorte tem sorteio no domingo, a partir das 10 horas, na rede Bandeirantes, o canal do esporte. E vocês todos estão convidados. Me parece que vai ser antes da Fórmula 1 ou depois da Fórmula 1, domingo que vem. Parece que domingo que vem tem Fórmula 1. Se não me engano, eu não posso perder. Eu gosto. Aí, é assim, galera. O Viva Sorte, ele sorteia centenas, ou por que não dizer, milhares de títulos. De segunda até sábado. E domingo daí, muda a história. Domingos são os grandes prêmios. É o grande prêmio. Domingo. No domingo, ele sorteia duas caretas, duas cegonhas, cheirinha de caro. Pra nós, pra você. Quem quiser comprar, gente. E de segunda até sábado. Não esquece, de segunda até sábado. Tem muito sorteio. Tudo você compra. Qualquer um deles. Você vai comprar aí. A partir de R$2. Tem de R$2. R$9. É. R$2, gente. R$2, R$0, 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 R$0. Tôro. É. Muitas caminhonetes. Oroque. Renault Loga. Tem lá também Renault Loga. 30 motos no domingo também, gente. Olha, é tudo num dia só. Mas esse sorteio de segunda até sábado. Todo dia tem. Todo dia tem. Então compra bastante. Compra vários preços, sabe? Mas os preços é baixinho, imagina. De R$0, de R$0, de R$0, de R$0, de R$0, de R$0. R$0, dá R$1. Será que eu tô certo? Não, eu acho que dá mais, né? 2, 2, 3, 5, 10. 1. Vamos fazer a conta. R$1, dá pra comprar 50 títulos. Tá certo. Daquilo de R$0, 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 dá pra comprar 50. R$2, dá pra comprar 100 títulos de R$0, de R$0, de R$0. R$0, mas digamos que você compra 20 ou 30 títulos de R$0, 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 de R$0. Compra 20 ou 30 títulos de R$0, 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 de R$0. R$0, por aí, tá? Quantos títulos você vai acumular na semana? Quanto, quanto, quanto? Muito. E daí compra, participa daquele sorteio de R$1,99 também, que R$1,99 é pra você participar lá do grande sorteio dos carros, tá? Tem até de R$4,99, se não tô enganado, tá, pessoal? Não sei se é R$4,99 ou é R$1,99, mas eu não tenho bem certeza. Mas vai lá, eu mando o link aí no WhatsApp, peça pra mim, fala assim, Luiz, manda o link do Viva a Sorte e eu mando pra você, tá? Aí você clica lá, vai aparecer uma opção de você fazer um cadastrinho, você faz o cadastrinho, eles vão te pedir CPF, vão te pedir um WhatsApp, vão te pedir, me parece que o endereço, o nome e tudo, tá? Porque se você ganhar, eles vão ter que entregar o prêmio, como é que vão ter que entregar o prêmio se você não tem coragem de fazer o cadastro? Tem gente que tem medo, ah, mas o link vai bloquear meu WhatsApp, vai bloquear meu celular, não tem frescura disso aí não, coisa minha é séria, tá? Não tem, comigo não tem esse negócio de brincadeira, fake news e porca aí, eu mando coisa séria, eu mando o link na hora, você clica lá e você vai comprar. Eu nem vou ficar sabendo, eu vou ficar sabendo se você disser, olhe, ô Ruiz, eu já comprei o Viva a Sorte e a hora que eu ganhar a caminhonetona eu vou te dar uma carona. Aí eu vou agradecer, eu vou ficar muito feliz, imagina você ganhar uma rã e me dar uma carona, nem que seja um passeinho, né? Mas não precisa, não é brincadeira minha. O Viva a Sorte é vocês, o Viva a Sorte, eu só mando o link pra vocês, tá? Sou revendedor, eu posso cadastrar essa pessoa, mas eu não quero fazer isso, eu só quero compartilhar no Face, no WhatsApp, no Instagram e falo com vocês aí no YouTube, tá? Então vocês veem no YouTube e pedem lá no WhatsApp, pedem pra mim, meu WhatsApp é 41996490392, volta o vídeo e veja, no WhatsApp, pra vocês pedirem. Fala Ruiz, pode mandar pra mim o link aí, eu mando, tá? Quer dizer o nome, diga se não quer, não tem problema, eu não vou te pedir nenhum centavo pra você, só vou te mandar o link e você vai clicar lá e vai comprar o Viva a Sorte. Compra 20, 30, 50, 50 títulos, só pra vocês terem uma ideia, nós compramos 150 títulos por R$12,00 e pouquinho, tá? Então, ó, participa de tudo a semana inteira por R$12,00, meu amigo, R$5,00, R$3,00, R$2,00, tá? Então não perca, manda aí que eu te mando aí pra você e lá no Facebook eu sou o Ruiz Matiara Medina e aqui eu sou o Ruiz mesmo, tá? Bem, pessoal, muito obrigado, vamos encerrar e já voltamos, tchau! Tchau!